Em meio ao quinto dia de trégua, Israel e Hamas entraram em confronto no norte da faixa de Gaza. Assunto para o nosso correspondente em Israel, Michel Gavendo. Michel, esses confrontos chegam a ameaçar o acordo que já foi desenhado? Já houve entrega de reféns? Olá, Uribe, olá a todos. A princípio não, Uribe. A gente já tem informações de que o processo da libertação de reféns hoje já começou também. Mas sim, houve uma troca de tiros, houve acusações do Hamas e de Israel, troca de acusações de violação do cessar-fogo que vem sendo mantido desde sexta-feira sem maiores problemas. O que aconteceu hoje, agora há pouco, de tarde, aqui no Oriente Médio, final da manhã aí no Brasil, é que Israel acusou Hamas de ter lançado ataques contra blindados e tropas israelenses que estão ocupando o norte da faixa de Gaza. Segundo o exército israelense, foram lançadas bombas contra esses blindados e também tiros disparados contra soldados. Alguns soldados foram feridos de forma leve, não houve ferimentos graves. Já o Hamas afirma que foi Israel quem violou a trégua, mas não disse qual teria sido a violação. Foi um incidente o mais grave de todos esses dias, cinco dias já de trégua, mas a princípio não colocou em risco a libertação de reféns e também em troca ao que Israel liberta os prisioneiros palestinos. Há também agora negociações, também outra vez com intermediação do Catar e do Egito e também dos Estados Unidos, para ampliar a trégua. Mas a situação é muito tensa sempre e também muito sensível. A trégua hoje quase terminou, foi um incidente grave, quando a gente olha os cinco dias em que quase não houve tiros e foi respeitado pelos dois lados. Então é sempre uma situação sensível que pode colocar em risco a trégua. A gente espera para ver se vai haver a libertação hoje de mais reféns. São dez reféns previstos para a libertação hoje, em troca, 30 prisioneiros palestinos. Maravilha, Michel, aqui é Renata Agostini, boa noite para você. Eu vou trazer algumas informações, mas você segura aí porque a gente quer ainda falar com você um pouco, tá? Gente, horas depois de confrontos em Gaza ameaçarem a trégua, o Hamas entregou para a Cruz Vermelha mais um grupo de reféns. O Exército de Israel disse que um grupo de doze reféns, que inclui dez israelenses e dois estrangeiros, estão nesse momento sendo levados de volta para o território israelense. Vamos lembrar, hoje é o primeiro dos dois dias adicionais de trégua que ficaram acordados entre Israel, Hamas e o Catar. O grupo precisa libertar pelo menos 20 reféns ao todo até amanhã para cumprir o que foi combinado. Desde o início da trégua, que começou na última sexta-feira, na sexta-feira pela manhã, o grupo já liberou 50 reféns israelenses que estavam detidos em Gaza desde os ataques de 7 de outubro. Também foram soltos 19 estrangeiros, a maioria deles trabalhadores agrícolas tailandeses. Em troca, Israel libertou 150 palestinos que estavam em prisões israelenses. Michel, volta aqui para conversar com a gente, porque é justamente sobre esse ponto que eu queria tratar com você. Um levantamento da CNN mostrou que cerca de dois terços dos prisioneiros palestinos, esses que foram soltos por Israel, não tinham sido informados do que eles eram acusados e tiveram o devido processo legal desrespeitado, já que nem sabiam do que eles estavam sendo acusados, muito menos da razão de que foram presos. Conta para a gente essa história. Sim, Renata, desses reféns, perdão, desses prisioneiros palestinos libertados por Israel, 98 deles estavam em prisão preventiva sem acusação formal e sem acesso à proteção ou acesso a advogado, a qualquer acompanhamento jurídico. A maioria é de adolescentes de 14 a 18 anos de idade e, além disso, são 31 mulheres. Entre os adolescentes, a maioria também são garotos e também há três garotas palestinas que foram libertadas. Segundo o Comitê de Prisioneiros Palestinos, a maioria, esses 98, não tiveram acesso jurídico, estavam em prisão preventiva, sem acesso também de organizações de direitos humanos. Israel afirma que todos esses prisioneiros foram presos por ações de associação ao terrorismo, ou que jogaram pedras contra soldados, ou que atrapalharam a ação das forças de segurança, ou que fizeram declarações até em redes sociais de apoio aos atos do Hamas no dia 7 de outubro. Então, é uma situação em que Israel afirma que eles estão presos em condição preventiva, mas, segundo os palestinos, eles não têm apoio, não tiveram acesso à assessoria jurídica. Israel costuma dizer que os prisioneiros palestinos que cumprem penas de prisão por terrorismo têm direitos nas cadeias do país. Alguns chegam a estudar em universidade, aquelas universidades por estudo à distância, eles têm direito à alimentação. Eles recebem salários também, as famílias dos prisioneiros palestinos recebem salários da Autoridade Nacional Palestina, de apoio, para apoiar essas famílias que têm parentes presos em Israel. Mas aqui, com a ascensão do governo de direita, e principalmente depois do início da guerra, os direitos dos prisioneiros palestinos foram reduzidos. Agora, a maioria dos que foram presos desde o início da guerra ficam em celas separadas, também sem apoio jurídico. E, desde o início da guerra com o Hamas, Israel já prendeu cerca de 3 mil palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Obrigado, Michel Gavenda. As imagens que nós vemos aqui do lado de Rafá, imagens ao vivo, é o local onde tem o portão de Rafá, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito, de onde saíram aqueles brasileiros que conseguiram retornar são e salvos ao Brasil e também a entrada do corredor humanitário para combustível, comida e medicamento para essa população que está no sul da faixa de Gaza, nessa espécie de zona humanitária.